Viver Sem ter você Eu não consigo Viver Sem teu amor É impossível Basta o som Na sua voz Estou satisfeito Um minuto A sua presença Vale o mundo inteiro Viver Sem ter você Eu não consigo Viver Sem teu amor É impossível Razão Do meu viver É você Jesus Razão Do meu viver É você Viver Viver Sem ter você Eu não consigo Eu não consigo Viver Sem teu amor É impossível Basta o som Da sua voz Na sua voz Estou satisfeito E um minuto Na sua presença Na sua presença Vale o mundo inteiro Razão Razão Do meu viver É você Jesus Razão Razão Do meu viver É você Razão Do meu viver É você Razão Do meu viver É você É você É você É você Obrigado.